Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estamos aqui mais uma vez no servidor VK de MTA DayZ E olha só que foda que ficou essa nova AI-51 que eles fizeram pessoal. Tem até uma torre lá em cima, não sei se aquilo lá é uma base, depois eu vou dar uma olhada lá. Bom, eu estou aqui com o meu mendigão do meu vídeo anterior, olha só que mendigo chileira. E eu estou todo equipado aqui pessoal, vou entrar e vou matar muita gente com essa minha arma nova. O pessoal aqui do server russo adicionou uma arma muito top que mata as pessoas com um só tiro, beleza? Que é o taco de beisebol. Tá, às vezes a parte eu estou sem porcaria nenhuma e estou só com esse taco de beisebol aqui, velho. Então vamos entrar aqui e ver no que é que vai dar. Olha só, tem umas placas loucas aqui escritas quarentena. Essa área está sob quarentena. Olha que legal. Legal nada, já tem pessoa morta aqui, cara. Puta que pariu. Tomar um cuidado então. Quanta gente morta galera, olha só. Caralho. Certo ver essas torres tiram, né? Vamos primeiro verificar essas torres aí então. Eu até queria ver os corpos ali, mas não vai dar. Se eu parar para ver algum corpo ali, vamos matar. Aqui tem um rádio. Nossa, olha só, cara. Esse cara caprichou demais nos mapas. Olha aqui, filho da puta. Aí me dá tirinho e nada. Eu bate com o meu taco de beisebol. Cadê esse filho da mãe? Merda, eu estou sem arma. Só com esse taco de beisebol. Mas acertei eu, mano, filho da puta. Pelo menos um Kai de Blood ele perdeu. Tem que bater doze vezes com o taco para matar. É muita vez, cara. Subi na torre. O que tem por aqui? Nenhum loot. Nesse caso ele vier aqui em cima, a gente mata ele aqui com o taco. Que ideia, ele não vai ter para onde correr, né? O lugar aqui é muito pequeno, espaço. Bom, aqui em cima não tem ninguém. Descer então já com o taco na mão, ó. Descer com o taco na mão já, né? Descer com o pau na mão. Cara, chegar aqui, vamos dar pentada no cara. Vamos ver se ele não veio para cá. Não veio. Tranquilo então. A gente pode se movimentar agora. Ih, aqui tem outra torre. Meu Deus do céu, quanta torre nessa porra. Aqui não tem ninguém também. Subi, pessoal. Se tiver alguém aqui nessas torres aqui, ó. A gente dá tacada. Dá com o pau mesmo. Dá com o pau na cara. Hum, não tem ninguém também aqui. Quanto corpo morto lá. Será que foi tudo aquele carinha que matou sozinho? Estou achando muito estranho isso. O cara tinha, acho que um sniper nas costas, né? Eu nem olhei direito. Me caguei todo. Só consegui dar uma pausada na cara, desgraçado. Opa, parece que eu vi uma arma ali dentro, hein? Parece. Vamos ver um, vamos ver. Entra aqui, animal. Puta, aqui, peraí. Pega que tem uma arma ali dentro, mas eu não consigo entrar. Aí, entrei. Isso aí, maninho. Vem, vem, vem para o tio. Vamos equipar agora. Aqui, para essa porra. É que porra, tá. Pronto. Oito munições. Oito munições. Vamos pegar um ranguinho aqui já, né? Com oito munições, a gente faz alguma coisa, eu acho. Agora falta achar esse sniper aí. Esse cara não tem nada. Gastei duas munições em vão e errei ainda. Vamos matar. Conta como o kill. Volta aqui, fera puta. Vai que você tem alguma coisa que me preste. Eita, não matei o tio. Vou louco, hein? Você é bugadex. Caralho. Tem mais gente aqui. Estão armados agora os dois. Vão vindo direto atrás de mim. Olha a musiquinha, a musiquinha. Olha os tiozinhos lá atrás. Cadê, cadê? Que bandagem. Aqui. Bom, agora eu engano eles. Que meu sangue ficou no chão. E foi... Eu entrei para dentro da torre, né? Para eles acharem que eu entrei lá dentro e me curei. Tomara que eu consiga enganar eles. Só sim. Que merda, cara. Larguei o pau. Agora nem com o pau posso bater nos caras. Porra, mano. Tô fudido. E eu... Como é que eu não matei aquele cara, velho? Dei três tiros nas costas desgraçado com aquela doze. Três, seis, nove. Ah, tá explicado. Tirei só nove mil de blood dele. Puta merda. Mais um tiro eu matava aquele cara. Mas ele não tinha nada também, né? Nem tinha o porquê matar. Só para dar uma zoada mesmo. Básica. Cacete, hein? Os caras estão ali ainda, hein? Olha lá, ó. Tiozinho com a mochila. Esses corpos aqui. Vamos ver. Vamos ver os corpos agora. Nada. Pera aí. Eu peguei essa barra de ferro aqui. Pelo menos alguma coisa, né? Esse pé de cabra. E aqui, aqui. Me diz que tem alguma coisa. Não tem porra nenhuma, né? Porra nenhuma pro Prats. Prats é que se for com esses caras armados aí. Ó, tá passando um carro com som, mano. Bah, pessoal. Foi mal aí, mas não tem como evitar esse som aí de fundo, tá? Não sei se vai dar para ouvir também, mas... Mesmo assim, me desculpem por isso. Vamos ver se não tem nada para cá, então. Vamos lá. Tem que ter alguma coisa dentro dessas coisas aqui. Dentro desses containers. Caralho. Ouvir passa achando aquela pessoa, mas é zumbi. Só ouvir o gritinho da cachorra. Aqui tem uma cena louca também, ó. Mas se tiver, acho que tem médico aqui dentro. Pelo menos é alguma coisa, hein. Já se cura um pouco. Ou não tem nada, né? Eita, mas zumbi não desiste de mim, hein. Filha da putinha. E agora? Agora tu desistiu de mim, né, seu puto? Deixa eu pegar minha comida aqui, ó. Caralho, que zumbi. Nossa, cara. Dei uns dribles aqui. Nesses negócios e o cara continua me seguindo. Ah, zumbi inteligente, hein. Olha só. O bicho não desiste de mim, cara. Aí, patriarcas. Estou de volta. Mouse pelo corte aí. É que deu respawn no servidor. E daí eu fui quicado. Mas aí, pessoal. Olha só. Agora eu já peguei um MP5. Agora aqui, ó. Já estou preparado, mano. Caralho, não quero ver esse negócio aqui, cara. Vamos ver aqui os spawns. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero. Mais munição. Isso. Bom. Vamos pegar a pistola também, né. Quanto mais a gente tiver, melhor. Vamos ficar com o MP5 na mão. Isso aí. Bom. Dá mais uma olhada aqui. Aproveitar aqui do respawn, né. E limpar todos os lugares agora. Porque daí sim vai ter treta. Aqui não tem nada. E aqui, aqui. O que é isso aqui? Uma Magnum, cara. Vem pro tio, então. Como é que eu não estou conseguindo equipar duas armas? É que as duas são secundárias, né. Que merda. Essa metralhadora aqui tinha que ser primária. Não podia ser secundária. Acho que ela só é secundária porque ela é pequenininha. Bom, vamos lá. O que tem aqui? Aquela comida que eu queria ter pego aquela hora. Com zumbi atrás. Mas não dá pra pegar porque eu estou com o inventário cheio já. Vou dar uma volta aqui, então. Acabei diminuindo um pouco o som do jogo também, mas... Não devia ter feito isso porque agora vai me prejudicar. Não estou conseguindo ouvir nada muito bem. Vamos ver. 2.500 por tiro. 4.500. Claro, mas... Metralha dá vários tiros seguidos, né. Então... Vale mais a pena ficar de MP5. Caralho. Que susto, cara. Já gastei um monte de munição aqui achando que era player. E errei boa parte dos tiros ainda. No zumbizinho, coitado. Que lá é player. Não. Ai. Que cara, filho da puta, mano. Saber nem pular uma cerca. Onde é que foi aquele infeliz? Já fugiu. Que bosta. O carinha bugou na hora que foi pular ali. Estou bem calminho agora. O zumbizinho atrás. Vamos ver o que tem nessas torres. Vê aqui embaixo primeiro. Aqui nunca nasce nada, né. Vamos ver lá em cima se tem alguma coisa. Cacete. Estou meio tenso agora também. Que o som do jogo está muito baixo. Nem consigo ouvir meus passos, cara. Imagina então ouvir passos de inimigo. Não vou conseguir ouvir. Vou ter que ficar olhando para trás toda hora. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, não. Não dá para aumentar aqui pelo fone. Porque está no máximo já. E eu troquei de teclado, pessoal. Daí fica ruim. Porque no teclado eu não tive que conseguir aumentar o som pelo teclado. Agora eu não consigo mais. Porra. Já tem 29 on. Vamos ver o que tem nessas coisas aqui. Só item industrial, acho. Aqui tem um pleiro morto, ó. Ah, eu matei ele, sim. Caralho. Não. Não, não. Olha só como zumbi, filho da puta, nessa porra desse jogo. Que buceta, cara. Meu Deus do céu. Esse bicho me tirou muita vida. Nossa, caraca. Que susto. O que eu vou fazer agora? Tem pleiro ali atrás. Puta que pariu, hein. Bom, um foi. Mas que merda, cara. Perdi muito sangue ali. Pelo visto que eu estou infectado também. O negócio é ser daqui agora e ir para o hospital mesmo, cara. Não acredito. Não vou nem poder olhar os loot melhor. Puta merda, hein. Zumbi do capeta. Me fudeu bonito. Foi tiro de sniper, isso? Ouviu um barulhinho bem baixinho. Cacete. Agora sim eu matei um pleiro, né? Mas aquele cara estava sem nada. Nem vindo de aquele estilo, coitado. E eu estou bem ruim de mira, pessoal, ultimamente. Não sei o que está dando comigo. É que fiquei muito tempo sem jogar no PC, né? Fiquei na praia lá, só jogando no videogame. Aí eu acabei me acostumando com o controle. E agora com o teclado e com o mouse está meio complicado. Mas com o tempo eu volto a me acostumar aí. É tudo questão de prática, né? O H1Z1 eu fiquei meio toscão no primeiro vídeo lá com a mira do arco de flecha. Porque é meio estranha a sensibilidade lá daquele jogo. Sei lá, não tem como arrumar as opções, sabe? Aqui no MTA tem como, mas lá não tem. Aí é muito rapidinho que desliza o mouse. É bem estranho. Bem estranho mesmo. E agora eu fui perceber que eu estou perdendo sangue. Pensava que fosse pegar o que eu estava deixando para trás, mas não. Que a tela ficou um pouco mais embaçada e escura agora. Porque eu estou com menos quantidade de sangue no corpo. Aí estou bem food decks. Ah, aqueles caras lá que estavam atrás de mim antes. Agora eu queria ver eles. Trocar uns tirinhos. Mas não apareceram. Claro, antes, né? Quando eu estava com uma quantia maior de sangue. Antes eu tinha que encontrar aquele zumbi desgraçado lá que quase me matou. Nesse server aqui tem que matar zumbi mesmo. Não pode deixar. Vivo. 2.700 de sangue. Aqui em volta do hospital vai ter aqueles zumbis especiais, né? Que defendem o hospital, entre aspas. Ali, ó. Já nasceu. Vou bater já. Está vendo o outro aí. Pronto. E tem outro ainda por aí. Vamos derrubar o quê aqui? Morfina. Depois a gente pega. Aqui. Magic kit. Tranquilo. Vamos usar aqui já esse magic kit. Pegar outro magic kit. Vamos usar de novo. E guardar este magic kit aqui. Agora o que a gente faz? Temos 20 munições. Não, 30 munições de M9. M9 tira 1.300. Ah, não. Nem compensa ficar de M9, então. Vamos derrubar a M9 das munições. Vamos ficar com a... Com a Magnum e as suas 6 munições que compensam muito mais. Derrubar aqui. E a gente volta pra cá. Vou pegar uma morfina daqui. Uma bandagem pra esse caso precisar, né? E podemos seguir adiante agora. Ah, não. O cara tá infectado ainda. Puta, merda. Depois que eu vi a tosse dele, que eu me lembrei que ele tá infectado. Esse puto antibiótico. Será que cura? Não sei, né? Vamos ver. Vou derrubar outra coisa agora. Que função que esse carinha tá me dando, hein? Vamos lá. Que seja antibiótico pra me curar. Isso aí. Pronto. Ah, vamos seguir em frente agora. Dá mais uma olhada. Ver se eu vou encontrar alguém. Zumbi lá na frente. Umas pessoas mesmo. Acho que só umas 51 agora. Vai tendo 32 online. O pessoal começa a logar mais depois do respawn, né? Que daí tem mais chance de encontrar arma. Mais chance de encontrar treta. Bom, vamos voltar pra 51 então. Vamos atalhar por meio dessa estação. Tem nada por aqui. Tô falando que eu tomei uma vez agora. Demorei um tempão pra conseguir acertar. Esse cara. Vamos usar a bag dele. Por que ele tava com duas bags? Que estranho. Essa bag aqui foi ele que fez, hein? Vamos ver aqui. Tá, tranquilo. Essa aqui tá bom de coisa já. Como é que abre o mapa mesmo? Acho que é no F11. Vamos ver se o mapa aqui tá editado. Ah, tá mostrando ali onde é que nasceu o airdrop, né? Aqui no server tem airdrop. Vamos lá. Opa, o que que foi isso? Parece que veio uma pessoa correndo. O que foi dar a impressão? Uma impressão, olha só. Foi a impressão do gráfico carregando que me fez pensar que fosse uma pessoa. Eu tô bem nas vistas, hein? Eu tô bem. Um objeto lá voando, cara. Ai, ai. Bom, já foram duas pessoas, né? Dei sorte de matar as duas quando elas estavam paradas. Porque, bah! Se fosse matar andando, eu acho que ia morrer pra pessoa, cara. Tô com uma mira assim, ó. Muito ruim. Ah, porra. Equipei o machado pensando que fosse ser a primária Magnum e ele a secundária, mas as duas são classificadas como secundárias. Z fudei! Vou entrar agora na 51 novamente. Temos quatro munições de Magnum. Acho que seis de MP5 só. Deve ter um monte de munição com aquele zumbi trouxa, ó. Mesmo assim, dá umas lagadas aqui, às vezes, hein? Coisa estranha. E aqui deu respawn já? O que que... Né, tem mais nada aqui. Já limparam. Vamos conhecer, então, mais pra dentro da 51. Ou... Depois vamos conhecer mais pra dentro da 51. Agora vamos pegar... Não, não vamos, não. A bag é melhor aqui de estar. Pronto. Essa mochilinha aqui, se não me engano, tem como craftar. Só como craftar ela. Aquele cara deve ter craftado ela e agora eu roubei dele. Será que ela tem alguma coisa interessante? Não tem nada. Essa 51 tá muito extenso, mano. Muito confusa também de entender. Oito slots. Play lá na frente, já. Já observei o tiozinho lá na frente. Acho que ele me viu também e já foi se esconder. Ou não. Acho que nem me viu ainda. Vamos atrás dele, então. Tá com itens, hein, pessoal? Esse dele tá com item. Tá com uma 12, parece, nas costas. Quando ele se aproximar perto dele, eu dou os tiros. Não vou arriscar agora de longe. Vai pular aquela grade. Se achando espertão, né? Vou ver, então, o que vai dar isso. Cadê o cara? Agora eu perdi ele de vista, hein? O cara foi esperto. Onde é que tá esse desgraçado? Caceta, hein? Será que o cara relogou? Ah, pessoal, acho que o cara relogou, hein? O cara de certo pensou que tava cheio das armas. Relogou de medo. Ah, mano, não acredito. O cara tava bem equipadinho. Espera aí. Só se ele entrou na torre pra tentar me encontrar e me matar lá de cima também. Só tem skin por aqui. Não acredito. Não é que o cara me relogou mesmo, pessoal? Tô vendo nada daqui de cima, ó. O cara relogou. Puta que pariu. Ah, então acho que é isso daí, pessoal. Vou acabando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não se esqueçam aí de deixar a avaliação de vocês. Me digam também nos comentários, tá? Como é que vocês querem os vídeos de metadeizida aqui pra frente. Se querem que eu traga a 60 FPS ou a quantidade normal de FPS. Beleza? Que daí eu vou seguir aí os pedidos de vocês. Certo? Então é isso. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui!